Olá, colegas, servidores do IFRS Campos Flavobília. É com muito orgulho que me dirijo a vocês nesse dia 28 de outubro de 2020, dia do servidor público. Quero agradecer e parabenizar pelo ótimo trabalho e total dedicação à coisa pública que todos nós temos no desempenhar de nossas atividades, garantindo a todos os estudantes e os seus familiares acesso a uma educação pública, gratuita e de qualidade. Essa é a visão institucional dos Institutos Federais e a qual fazemos tão bem. O povo flavobliense tem orgulho do trabalho que fizemos em nossa instituição. O retorno para a sociedade do nosso trabalho é visto de diversas formas. Entre elas, temos ótimas notas no Enem e somos uma das melhores instituições no Brasil no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Todos os nossos cursos superiores, já avaliados pelo MEC, possuem um conceito 4 e 5, notas de excelência no ensino superior. Também promovemos ensino aliado à extensão e à pesquisa científica, que proporcionam ao estudante conhecimento e expertise para fazer a diferença na comunidade e no mundo do trabalho. Em apenas 10 anos de existência, em Farroupilha, já entregamos para o município e região mais de 700 excelentes profissionais. Entre muitos outros exemplos, o dia 28 de outubro, o dia do servidor público, torna-se ainda mais significativo, pois nós, servidores da educação, trabalhamos para o povo brasileiro e, em destaque, para a nossa comunidade, com excelência e êxito. Colegas servidores, deixo aqui, em nome do IFRS Campos Farroupilha, os parabéns e um muito obrigado a todos nós, por sermos agentes da educação pública e proporcionarmos, com muito carinho e competência, um futuro melhor para o nosso povo. Muito obrigado, parabéns pelo nosso dia, o dia do servidor público. Abraço! 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 Abraço!